Olha, um jardim para a gente ir até o jardim. Aqui o que é que temos? A avenida? Ele fez uma avenida para andar carros, mas não é nada. Onde é que a gente vai passar uma tarde assentada ou a tomar água? Não temos aqui. Lá para a Boa Vista pagar os transportes. E quando há, ou sábado e domingo não há transportes. Há uma desgraça, não há aqui um entretenimento, não há nada, nada aqui que a gente possa ir dar um passeio até com o neto ou assim, não há. É uma cidade podre. E as casas? Já viu as casas na Rua da Alegria, Santos Pousada, aqui já a Rua do Coelho Neto, Rua Formosa, casas velhas, vazias, a fechar. Ajeitar as casas velhas para ir para lá as jovens. Eu conheço, à minha ver, as jovens a viver com a mãe porque não podem pagar os apartamentos. Não faz nada, não ajeita nada, não ajeita nada. Só nos leva dinheiro. E a gente a socorrer os filhos ainda, para eles conseguirem pagar as rendas, como eu e outras mães assim que eu conheço, sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL